Olá, Cassiano me tem cura pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Bom dia a todo mundo, são 8h45 da manhã do dia 20 de 6 de 2004. Vou ouvir a organização do canal aqui na descrição desse vídeo, como sempre, o link da lojinha do canal também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas, abertas no canal, tanto na aba comunidade do YouTube, quanto no Instagram do canal o arroba Investir com o Sim. Lembrando, desculpa, eu começo sempre com o disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, misto para o portfólio, está um misto mais para o positivo, volume bem fraco. A gente deve começar, imagino eu a ter algum nível de volume agora com a definição de dinâmica do Banco Central, mas vamos ver. Acontecimentos, a gente tem em justiça, aprovando o plano de recuperação extrajudicial do Grupo Caso Bahia, a renegociação da dívida ali, validada. Então, a gente tem agora uma estrutura de capital resolvida, como comentado aqui, julgada em procedentes as impugnações que tinham feitas, que tinham sido feitas ali, sem qualquer tipo de sentido, está só para entuzicar, só para pentelhar. Está a estrutura de capital oficialmente reduzida, bem positivo para a operação. Deixe de ser uma questão. E agora a gente tem, justamente, só um caminho aberto para a evolução contínua, com um preço ridiculamente descontado. Lula falando que o cachorro, com muito dono, morre de fome, sobre a Vale, então, um comentário positivo, criticando a privatização dela e da Eletrobras, e essa última, que a Eletrobras é algo que vale a pena levantar, porque foi uma questão comentada na live. Como dito lá, avaliar a operação, por mais que você foque no operacional financeiro, não tem tanta validade, assim, se você tem algum nível de risco de retorno daquilo, não tem segurança jurídica aqui, de uma decisão que aquela ali, especialmente, foi tomada muito recentemente. Então, assim, pode acontecer, até parece que vai acontecer com a senhora. Se você olhar o histórico do Toffoli, que foi indicado pelo governo, pelo atual executivo, não nesse mandato, mas indicado ali, o que ele tem feito é, basicamente, desmembrar e desfazer toda a operação Lava Jato, ponto a ponto. Certo? Ele está, se você acompanhar as últimas decisões monocráticas, você vai ver que ele está desfazendo algo que foi definido tempos atrás, com a admissão de culpa e delação dos envolvidos, e ainda assim, ele está desfazendo tudo. Então, assim, a questão ali de ter sido muito recente e tal, acho que adiciona um incômodo a mais ali com relação à Eletrobras, e aí, justamente, isso aqui eu acho que vem para reforçar aquilo que eu falo, de que não é um ativo que dá para avaliar, pura e simplesmente, por operacional financeiro nesse momento. O Silveira, de Minas Energia, falando que a MP, a medida provisória, e a venda das termas elétricas, foi coincidência? A medida provisória que, basicamente, dá uma ideia da dinâmica ali, de o consumidor financiar os investimentos daquelas termas elétricas, e as termas elétricas terem sido vendidas foi coincidência? Só para abrir o dia aqui com uma piada, que é completamente absurdo. O Copom, mantendo a taxa de juros com voto unânime, e essa parte é bem relevante, está demonstrando ali alinhamento institucional, justamente a motivação para o Banco Central ser independente, certo? Não adianta choramingar que estão querendo sabotar o governo atual, que foi o que a Clayson falou e tal, porque quatro dos caras que votaram ali unanimemente foram indicados por esse governo atual. Então, basicamente, eles dizendo, olha, o alinhamento aqui vai ser pela avaliação técnica da operação, não pelo chororô de um ou outro, pela palhaçada feita por questão política. A gente tem, como comentado ali no canal, durante a live, eu vi a abertura técnica para mais uma redução de 0,25 pontos, eles aparentemente viram ali como mais positivo a segurada de estabilidade nos juros, não vejo como problemático. A gente tem aí as operações do portfólio já rodando sem efeito insustentável do juros, certo? O juros já não afeta, não afetava antes também, mas não afeta as operações do portfólio de forma a invalidar a tese de investimento ou a justificar o preço atual e por aí vai. Então, zero preocupado. Imagino eu que a gente deve ter continuidade de redução, por mais que talvez residual e tal, mas a gente deve ter eventualmente continuidade de redução, dado que a gente tem uma dinâmica de arrefecimento contínuo da inflação que deve ter continuidade. A gente vai, obviamente, observar os dados, mas tendo continuidade de dinâmica de redução de inflação, a gente deve ter espaço para redução de mais algum nível de inflação. Não gosto de ficar chutando, dizendo x ou y, nem quando, mas imagino eu que a gente tem espaço porque a dinâmica inflacionária parece ir numa direção positiva. Se a gente tiver, por exemplo, algum nível de movimento ali, mesmo que seja não por boa vontade, não por boa vontade, não por acreditar em austeridade fiscal, mas se a gente tiver algum nível de movimento ali do governo de segurar as contas públicas para poder justamente validar, viabilizar uma reeleição do Lula, que eu acho que é o único foco que eles têm ali, a gente pode vir a ter ainda mais um resultado, um efeito positivo do fiscal ali, liberando mais cortes de juros ainda. Ah, Cassiano está dizendo que o Lula vai salvar o mundo. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que talvez para evitar um processo eleitoral em 2026, onde eles tomem uma surra para ganhar algum nível de viabilidade, eles podem vir a fazer algum nível de movimento fiscal para mostrar ali, não, a gente é responsável por aí vai. A Sabesp, com o AQ dos credores para privatização, e se não me engano, eu li ali em algum lugar que, agora não me lembro exatamente, mas sexta-feira parece que a dinâmica do processo de privatização deve ser definida. Cozã, contratando bancos para viabilizar o IPO da MOV nos Estados Unidos, a operação de lubrificantes. Como comentado aqui, o mercado exuberante lá fora, nos Estados Unidos, gera uma dinâmica positiva. Como eu estou abrindo capital, eu estou pegando, seja por criação de novas ações, seja por, imagino eu que parte, deve ter algum nível de venda secundária, de parte das ações que são detidas pela Cozã, de modo que eu consigo receber um preço muito alto por um ativo que talvez nem valha tudo aquilo, mas dado que eu estou vendendo, a ideia ali de poder abrir capital como o XP fez, abrir capital no mercado exuberante, é uma ideia muito positiva. Não para quem vai entrar como investidor, eu não tenho nenhum interesse, por exemplo, em alocar ali em MOV, que deve ser avaliada bem acima do que eu imagino como racional, mas para quem está vendendo, para o dono da operação, é bem, bem, bem positivo, como digo, como foi para o XP. Eles estão falando ali em avaliação acima de 12 bilhões de reais da operação, mais ou menos a metade do valor do total do que vale a Cozã, hoje em dia, que é dona de 70% da operação. Então, assim, claramente positivo para a Cozã, se for realizada em alguma coisa próxima desses termos. E aqui, por último, a Ambipar com a John Deere, fabricante de trator, trator, equipamento agrícola e tal, com parceria para gestão de resíduos, um acordo comercial, aqui nada demais, mas é uma operação de grande porte. Então, acaba sendo aqui interessante citar, só para a informação de vocês, é positivo, mas nada que estruturalmente altere a operação. Ativos que eu estou observando mais de perto com base ao fechamento de ontem, como a gente tem a sequência, é importante dizer, tudo ali está ridiculamente, absurdamente, histeria coletiva, mas pontuando aqui os mais, Bahia, Azul, Zemp, XP, Multi, Moble, Guararapes, Cogna, Açaí e Edux. E dúvida? Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá te dando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí, short, real, possivelmente, tá? Valeu, galera, beijão! E aí E aí Vamos lá.